Hoje você vai conhecer comigo a história de Santa Doroteia. Eu estudei por muito tempo num colégio chamado Colégio Santa Doroteia. E acredita que mesmo tendo passado uns 14 anos da minha vida lá, eu nunca soube direito da história dela? Mas nunca é tarde pra aprender. E um grande intuito desse quadro aqui do Céssico dos Santos, eu sou Portugal, mas também sou dos Santos. Um grande intuito também é trazer Santos, que talvez você nunca tenha escutado. Eu mesmo já pesquisei alguns aqui que pouco sabia ou mesmo não tinha ouvido falar. Outro dia mesmo eu postei um vídeo aqui do São Vítor. Você sabia que Vítor era o nome de Santos? Pois é, eu não. Então, Doroteia também foi uma grande mulher, e você vai conhecer comigo a história dela agora. Ela nasceu na Capadócia no final do século III. Filha de família cristã, ela herdou a fé dos pais. Os pais foram martirizados pelo Império Romano por não renegarem sua fé a Jesus Cristo. Por conhecer muito a Cristo e pelo próprio martírio de seus pais, Doroteia optou por viver a castidade. Optou pela virgindade. Ela se consagrou ao Senhor e assim ela pensou de que ela teria mais tempo para se dedicar nas práticas da caridade, do jejum e da oração. E assim, por se destacar no exemplo de fé e amor, foi uma das primeiras cristãs a ser perseguida pelo um tal governador Fabrício. Este governador Fabrício havia recebido ordens para eliminar o cristianismo da Capadócia. Então, como Doroteia se destacava, ele já foi logo atrás dela. Doroteia foi presa e foi levada ao interrogatório. E ali pediam que ela renegasse Jesus. Fala, Jesus não é o seu Senhor, Jesus não é o Deus da sua vida. Mas ela não aceitava, ela não contrariava o que ela tinha para ela. E naquele interrogatório, cheio de alegria e fé, ela dizia Tenho pressa de chegar junto a Jesus, meu Senhor, que chamou para si os meus pais. E aí, como ela não negou a sua fé, foi condenada à morte. Quando saiu a sua sentença de morte, um advogado que estava ali na hora da sentença, chamado Teófilo, disse a ela em tom de gozação que enviasse a ele rosas e frutos do jardim do Senhor da vida dela. E aí, ele estava brincando, né? Mas Doroteia levou a sério a brincadeira dele e sabe o que ela respondeu? Aham, ela falou assim, ó Se acreditais em Deus, farei o que me pede. Pega essa aí, Teófilo! Era melhor ter ficado calado, meu filho. Fica quieto, fica a lição aí de Teófilo também. Tem vezes na nossa vida que é melhor a gente ficar calado, não é mesmo? Eu já aprendi isso várias vezes. E aí, naquele momento, Teófilo sentiu a força na palavra, mas ainda ficou aquela coisa meio no ar, assim, no que ela está falando. Mas ele sentiu o poder das palavras dela. Chegando ao local onde ela seria decapitada, ela pediu aos carrascos um momento para ela rezar. E aí, eles concederam. Ainda bem, né, queridos? Porque já estava difícil deixar a menina rezar um pouquinho. Ainda bem que eles deixaram. Ela se ajoelhou, rezou, e em seguida chamou o menininho que estava lá, que eles contam na história que é mais ou menos uns seis anos de idade. O menino foi até ela e Doroteia pegou um lenço e enxugou o rosto suado dela. E falou para aquele menininho para que ele entregasse aquele lenço para o advogado Teófilo. No exato momento em que ela foi decapitada, o menino entregou o lenço para Teófilo. Vendo o corpo de Doroteia já sem vida, o advogado levou o lenço ao rosto. E aí... Olha, repiou. Repiou. E aí, ele sentiu um grande perfume de rosas e frutos. Do jeito que ele tinha desafiado ela. Pega essa aí de novo, Teófilo. Teófilo se ajoelhou e perdiu o perdão. E se converteu. Ele só se converteu no lugar errado. Porque ele estava na frente dos carrascos, na frente daqueles que não queriam cristãos na região. E aí, o que aconteceu? O esperado. Teófilo também foi condenado à morte e decapitado. Pelo menos, se encontrou com Deus antes de que isso acontecesse. O dia de Santa Doroteia é celebrado no dia 2 de setembro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você clica em gostei. Deixe nos comentários sobre qual santo você gostaria que eu falasse. Aos poucos eu vou atendendo todos os pedidos. Está tudo anotadinho aqui comigo. É só aguardar. Mas enquanto a história do santo que você pediu não chega aqui, você vai curtindo e conhecendo a história de outros grandes homens e mulheres da nossa igreja. Que Santa Doroteia interceda por nós e que Deus nos abençoe. Tchau!